Quarta-feira, 7 de agosto de 2013. Confira o que acontece na sua cidade. O Notícias de Jacareí começa agora! Olá! Mais de 35 mil pessoas estiveram presentes na sexta edição de uma das maiores festas de Jacareí. No último final de semana, o Bunquio, Associação Cultural e Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí, realizou o sexto Festival dos Imigrantes. O evento ofereceu várias opções culturais aos visitantes. A importância desse evento é ajudar as entidades assistenciais aqui da cidade de Jacareí. Cada entidade aqui adota uma nação e, a partir dessa nação, a gastronomia desse país. Jacareí estava carecendo realmente de eventos como esse. E cada ano que passa o evento está crescendo. Mais de 35 mil pessoas compareceram à festa e puderam apreciar muitas danças e músicas. O público conferiu desde apresentações infantis e tradicionais japonesas até coreografias ciganas. O Bunquio de Jacareí foi além de uma simples e convencional festa japonesa. A nossa diretoria decidiu estar comemorando não só a imigração japonesa no Brasil, mas como também a imigração de todas as ações no Brasil. Um evento dessa natureza projeta Jacareí no cenário regional, estadual e, tenho certeza, daqui a um tempo no cenário nacional. Pela primeira vez nós ficamos surpresos, porque viemos esperando que fosse um evento japonês. E chegamos aqui e vimos outras nações. Quer dizer, o Brasil é um pedaço do mundo todo, o mundo está aqui. E eu acho muito legal que haja essa convivência, para que a gente possa difundir as culturas, já que temos essa mistura toda aqui mesmo. O bom daqui é que você consegue ver várias culturas e a diferença de cada uma. Isso que é o bom, é a união, na verdade. É a união da diversidade cultural que existe no mundo e que está tendo aqui no Brasil. A diversidade também estava presente na gastronomia. Eram cerca de 30 pratos típicos de 10 países. Entre os mais vendidos estavam o yakisoba, a bacalhoada portuguesa, o churrasco argentino, a empanada chilena, o taco mexicano e a galinhada brasileira. E por falar em galinhada, sabe quem estava preparando o prato? O vereador Edgar Sazaki. Então, aqui nós temos aqui os ingredientes para a nossa galinhada. Vai 20 quilos de frango, no caso, coxa e sobrecoxa, cortados. Tomate, vai 5,5 quilos. 4 quilos de cebola. 7,5 quilos de arroz parabolizado. Sal, o azeite, vai a páprica doce e o cheiro verde no caso. Os ingredientes eram acrescentados por etapas. Um por vez. Sempre mexendo. Todo o processo levou cerca de duas horas. Toda a renda arrecadada no evento foi direcionada para as 10 entidades que estavam presentes no festival. Inclusive, esse ano, nós estamos aí na bilheteria com um quilo de alimento. E esse quilo de alimento, aqui são 10 entidades e estão sendo divididas entre eles. É um evento bem bacana, né? Promove todas as culturas, abre espaço, ajuda as entidades. Eu acho que é bem legal. E essa abertura do Bukyo com todas as entidades foi uma coisa maravilhosa para nós e para todas as entidades que aqui dentro estão, né? Na próxima sexta, o Hospital São Francisco de Jacareí terá uma palestra sobre amamentação. Vamos saber mais informações com a repórter Ellen Martins. Olá, Ellen. Olá, Daniel. Essa palestra foi marcada para essa sexta-feira porque nós estamos na Semana da Amamentação. O tema é Amamentar é natural, apoiar é essencial. Essa palestra terá uma série de informações, tanto para as mães como para as famílias que têm bebês nessa fase de amamentação. Serão abordadas diversas questões, como como posicionar o bebê no momento da amamentação, quais as consequências da falta de amamentação e entender quais algumas reações dos bebês. Nós conversamos com a técnica em enfermagem, Isanete Faria, que irá ministrar essa palestra. Esse ano a gente está trabalhando bastante a questão do apoio, tá? Principalmente o foco porque que muitas vezes a mulher acaba desistindo. Então, o que a família, ou principalmente as pessoas mais próximas, devem evitar, que muitas vezes acabam atrapalhando a amamentação. O apoio da família é muito importante nesse momento, porque o bebê nasce, a mãe recebe visitas. E cada visita vai com uma receita. E isso acaba atrapalhando muito. Então, Daniel, reforçando que essa palestra sobre amamentação será realizada no Hospital São Francisco, aqui mesmo em Jacareí, nessa sexta-feira, às duas horas da tarde, e a entrada é franca. Daniel. Obrigado, Ellen. Bem, o endereço para você que quer participar dessa palestra é Rua Ernesto Duarte, número 70, Parque, Califórnia. E hoje vai ter radares posicionados na cidade. Confira os locais. Hoje os radares estarão nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Getúlio Vargas, Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundos Gomes, Dom Pedro I e Rua Bom Jesus. Amanhã nas avenidas São Jorge, Lucas Nogueira Garcês, Elmira Martins Moreira, Malak Asad, 9 de julho e Rua Bom Jesus. Você que tem ou pensa em abrir um negócio, fique atento. O SEBRAE vai trazer palestras sobre o assunto. A repórter Isabela Meleiro traz as informações. O Posto de Atendimento ao Empreendedor do SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, realiza neste mês palestras e consultorias de empreendedorismo. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Emerson Goulart. Emerson, quem que pode participar das palestras? O município, de forma geral, pode participar dessas palestras que todos os meses são oferecidas pelo SEBRAE e pela Prefeitura de Jacareí. Quando começam as atividades? Nós temos já programado para o dia 8 a palestra de formação de preço de venda. Para o dia 19, nós temos a palestra de empreendedorismo individual e temos outras palestras ao longo do mês. E também consultorias, consultoria administrativa, consultoria de negócios, todos durante o mês aqui em Jacareí. Os temas específicos, quais serão abordados? Nesse caso, nesse mês, nós temos aí o empreendedor individual, a formação de preço de venda, mas como o SEBRAE já é uma realidade em Jacareí, ele fica aqui na Secretaria de Desenvolvimento, todos os meses são ofertados para a população diversos cursos. É só a população ficar antenada aí na TV Câmara, junto com a gente aqui, ela saberá dos cursos que são oferecidos. O que é preciso fazer para fazer as inscrições? É necessário pagar alguma taxa? Não, não temos taxa para esses cursos, é só procurar o SEBRAE de Jacareí ou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E onde serão realizadas as programações? As palestras são organizadas, são ministradas no auditório da Prefeitura, na Praça dos Três Poderes, no Paço Municipal. Muito obrigada pelas informações. Bom, quem quiser saber outras informações e tiver em dúvida, é só entrar em contato pelo telefone 3952-7362. Voltamos ao estúdio. A ONG Criança Segura, em parceria com a Diretoria de Trânsito, realizou uma oficina para orientar sobre os cuidados com as crianças e adolescentes, enquanto pedestres. Veja na matéria da repórter Mayara da Mata. Trabalhar pela segurança dos pedestres é o papel de cada um desses agentes. Mas quando se trata de crianças, o resultado tem que ser redobrado. Por isso, a orientação é um elemento muito importante para a prevenção de acidentes. Primeiramente, eles estão se tornando agentes multiplicadores, né? Porque a partir dessa oficina, eles têm informações quanto ao comportamento de uma criança segura no trânsito, como ela deve se portar, em termos de travessia, dentro do carro, na bicicleta, enfim. É a segurança dessa criança no trânsito, no dia a dia mesmo. A gente sabe que os agentes já têm bastante experiência no trânsito, cuidam diariamente das pessoas, ordenam mesmo. E a ideia é que eles possam ser esses agentes multiplicadores para a criança também, né? Porque a criança sempre acaba sendo a mais suscetível no trânsito, a que corre mais risco por conta do seu desenvolvimento. Na oficina, os agentes aprenderam sobre legislação e educação no trânsito, além de dados estatísticos em relação aos acidentes e mortes, ocasionados pela falta de atenção dos motoristas e pedestres nas ruas. Trabalhamos agora nas questões mais específicas do desenvolvimento infantil e da prevenção, como trabalhar a prevenção com crianças. Segundo o Ministério da Saúde, o trânsito é a principal causa de mortes por acidentes com crianças e adolescentes. Por isso, o principal objetivo dessa oficina é desenvolver um plano de ação eficiente para diminuir essas ocorrências. Para ser um bom agente, você tem que ter discernimento, tem que ter conhecimento da área. É como qualquer profissão, se você for atuar, você vai ter que procurar se interar do assunto no qual você está executando. Basicamente, informação e bom senso. Acho que o mais importante é a atenção, porque de uma criança você pode esperar tudo. Um adulto você já tem um padrão de ação pré-definido, você já sabe mais ou menos como um adulto age. A criança é sempre inesperada. A gente sempre está participando, os agentes aqui de Jacareí, sempre reciclando os conhecimentos. É hora de saber a previsão do tempo de hoje e amanhã. Helen Martins, qual é a previsão? A previsão é de um dia quente, Daniel. O sol aparece na maior parte do dia e não há previsão de chuva na cidade. A temperatura mínima fica em 15 e a máxima em 28 graus. Já para amanhã, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com 5% de chance de chuva. A temperatura deve continuar em alta, com mínima de 15 e máxima de 27 graus. Veja se hoje é dia da coleta seletiva em seu bairro. Nesta quarta-feira, Jardim Marcondes, Jardim Dora, Jardim Nicélia, Jardim Califórnia, Jardim Vera Lúcia, Jardim Primavera, Jardim Luisa, Vila Lopes, Jardim Beira Rio, Cidade Jardim e Balneário Paraíba. No site da Prefeitura, você encontra informações de como realizar a seleção do lixo. Acesse www.jacarei.sp.gov.br E o NJ de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nosso endereço eletrônico, youtube.com.br TV Câmara Jacarei. Obrigado pela companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri